MÚSICA 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 E aí estamos no 5, então o 5 é um dos pontos espectaculares do Deviant, sim, é um jogo, é claro que seja o 5 ou o 16, são um pouco os pontos de signature, o 2, o 5 e o 3 são bem, então o drapeu é lá, eu olhava quantos de distância estava exatamente aqui, lá, tu vois, nós estamos realmente em 2, então eu confirmo que a zona vai estar lá, ela vai aqui, para ir em monta, é um pouco fácil, se você pode marcar um pouco longe, pode ir um pouco complicado, em monta e descente, é difícil a doser, e se você está aqui, é quase um feeling complicado também, então você quer só ficar um pouco a esquerda do drapeu, o que você pode ver, o T-box, ele é avançado, eu vou olhar isso um pouco em detalhe, de qual o começo nós estamos colocando na placa 135 entrou, e então eu vou ver um pouco como isso vai realizar com o grupo que vem aqui, geralmente é um troço que se joga como? É um troço de forma mais global para jogar como? É um troço de forma, o obstáculo de dois com esse drapeu ali não é realmente em jogo, porque todas as joguas vão pichar 3, 4, 5 cours do drapeu, o que me interessa é de saber se a bola, em pichar 5 cours do drapeu, como ela se reelece, se ela se reelece de 2 ou se ela se reelece de 5 ou 6, como eles vão avançar no começo, vamos a ver uma pequena cague, tem chance que isso se reelece facilmente... E o dimanche, por exemplo, ele é onde o drapeu? É um troço de forma? Eu acho que ele é lá no primeiro dia, ele é lá no terceiro, ele é lá no terceiro, ele é no fundo quarto, algo assim... O mais o mais o mais do que é? O mais do que é? O mais do que é a entrada? O mais do que é a entrada? Porque os greens, eles devem ter, e geral, a maioria joguete 7 ou 8 metros longos para ter o pote de voltaire. Há muitas balas dentro de um tronco? Sim, muito, é relativamente. Mas sim, no drapeu, há mais sim, no drapeu, há mais ainda mais no drapeu. Aqui, é uma bacina, tudo volta no bordo. Aqui está o trapeu. Outro do drapeu, ele deslizou de três. De dois, três. A partir de hoje, para hoje, eles colocam atletas de base de baixo, de base de base de baixo. Um e de base de base de base de base. É um pouco mais facilmente. Um dia, o primeiro dia, temos da peak para saber exatamente o que há o drapeu. Então é assim que é muito bom a jogar o primeiro dia, para poder se formar. Há 15 ou 16! 15-16 que são chias. Seu 15, você attaque com uma longa cana para o jogo em 2, você attaque com uma longa cana para o jogo em 2, e você se fazer o que é que é que é que é que é a esquerda, você não se vê exatamente na tomada de bala, se você não se vê antes os repéritos visuais, você não se vê... Então, desde o segundo shot, imagina que você está em 200 de entrada, você não se vê realmente o baixo do green, você vê apenas um pouco desse bunker, você vê a televisão, a televisão do 15, você vê um outro pequeno leaderboard que ele symbolize, no meio do farway, o bordo do green, e você tem outra, o torme deléto do green do 16, que é que é a entré do rough à l'entrê do green. Eu não sei se você não está na final, porque a torme deléto é lá, então quando você está com a segunda, você sabe onde você vive, você sabe onde você sabe que o bordo do bunker do green ou o bordo do green. E o 16 porque ele... E depois, o 16, porque você não tem muito espaço, você tem um drapeu aqui, hoje ele não é evidente, todo mundo vai virar lá, pichar 10 dentro e vai fazer o essencial um pouco lá, e depois você não tem margem, quando o drapeu está no lado aqui, você é obrigada de ir lá dentro, você faz um pouco de cura à droite, você resta bloco lá, não tem zero putt, esse bunker é interdit de ir lá, você faz uma saída do bunker, é muito difícil de ir lá no green, então é quando o drapeu está no fundo, então é o shot que não é evidente a fazer, quando o drapeu está lá, aqui você pode muito bem fazer um golpe de cura no drapeu, te encontrar lá, pegar o break e sair quase dentro da água completamente à esquerda. Aqui, você tem que cadrar o golpe, você tem que ter muito tempo, é por isso que é o golpe que é mais difícil, é o golpe que é mais difícil. E o golpe, por exemplo, o 2, você diz o que? O 2, você tem... O 2, você tem um par-3, um pouco iconique. Sim, exatamente, um par-3 um pouco iconique, você tem muito de nível, tem menos 29 de nível. Você tem dois-se dois-se dois-se, 22 a menos 29, menos 26. E depois, no green, tem duas partes, vamos dizer, você tem uma parte à direita, a outra parte, aqui tem uma parte aqui e a outra parte que está à esquerda. Aqui você sabe muito o vento, ao momento em presente, tem que ter cuidado com a quantidade de vento, o vento vem um pouco da direita, ele é essencialmente contra, mas um pouco da direita, então você envolve a bala de cor de green aqui, ela é sempre um pouco desportada para a esquerda, e essa buta, ela disperse um pouco todas as balas, você pode te fazer stopper, ela chega de muito alto, então não tem muito de spin, a bala vem plantada, então você... Não é o mais complicado, é só a ideia do vento que você precisa controlar quando ela é em l'air.